Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar começando agora. E como sempre, o programa está muito bom, informações muito valiosas sobre saúde e qualidade de vida. No programa que começa agora, a gente vai falar sobre questões relacionadas à nossa pele, o maior órgão do nosso corpo, como ela sente os efeitos do clima, o frio, e também o frio tira muito da qualidade de vida para muitas pessoas, incômodo, a pele sente, fica ressecada, o que fazer, como prevenir, como cuidar dessas questões. E vamos falar também sobre produtos dermatológicos, que são a novidade do momento. Vamos entender mais sobre esse assunto no programa que está começando agora. Muito bem, estamos no inverno, até o dia 21 de setembro, estamos no inverno. Faz um pouco mais frio, faz menos frio, mas o fato é que a nossa pele, o nosso maior órgão do corpo humano, sente os efeitos do clima, principalmente em Belo Horizonte, como tem feito frio nesses dias em Belo Horizonte. A gente vai falar sobre como se proteger, como proteger a pele no inverno. Quem está aqui conosco mais uma vez, a doutora Michele Diniz, formada pela UFMG, trabalha na Santa Casa, está aqui conosco, sempre uma alegria te receber, doutora, bem-vinda. Obrigada pelo convite, novamente. A gente já falou aqui de outros assuntos, falamos sobre... Pissoríase, vitíligo. Pissoríase tem muita relação com, mais relação com o verão ou com o inverno? Com o inverno. Na verdade, é importante hoje a gente falar também que está dentro, uma das dermatoses que pioram com o inverno, com o tempo seco. Inclusive, isso justifica por que, por exemplo, na Europa, país mais frio, a gente tem muito mais psoríase do que no Brasil. E nessa época os pacientes realmente pioram. Eu achava que o verão pudesse ter mais gatilhos e psoríase, mas é o inverno também. Então, está dentro da pauta que a gente vai falar hoje, né? Como proteger a sua pele no inverno. Tem gente que sofre mais, né? Sim, principalmente pacientes que já têm a pele seca. Então, a gente tem um grupo de pacientes, uma doença chamada dermatite atópica, que a pele já é naturalmente seca, a pessoa nasce faltando uma hidratação natural. E nessa época do inverno, a gente tem uma perda maior de água para o ambiente. E isso resseca a superfície da pele. Então, é um grupo de pacientes que sentem muito mais. E as pessoas mais velhas. Porque quanto mais velho, maior o ressecamento da pele. Então, nessa época em que a gente já tem um ressecamento maior pelo ambiente, pelas temperaturas, o clima seco, esses pacientes estão mais predispostos ao surgimento de dermatite. E tem, assim, uma frase muito emblemática da minha querida amiga Sandra Nenberg. Ela gosta sempre de dizer que o creme compensa. Sim. O creme é o maior antirrugas que foi inventado no mundo. E a gente não coloca o uso do creme na nossa rotina de sempre, né, doutora? Sim. A hidratação da pele, tanto do rosto, do corpo, ela deve fazer parte da rotina diária. Todos os dias e o melhor momento pra gente usar esse creme é depois do banho. Que é quando a pele tá úmida e ela vai aumentar a absorção do creme. Agora, qual creme utilizar, aí isso vai variar. Se é uma criança, se é uma pessoa que tem uma dermatite, que tem uma psoríase. Ou se é um adulto normal que precisa hidratar a pele só pra repor aquele ressecamento que é perdido. Essa é uma boa questão. Porque quando a gente chega numa farmácia, quando a gente vai no supermercado, na parte ali dos cosméticos, tem uma infinidade de creme com amêndoa, creme com leite, creme com rosas, creme assim, assado. Como é que a gente sabe que um creme pode ser melhor ou pior pra gente? De forma geral, a gente tem que seguir a orientação em relação à faixa etária. Então, cremes, por exemplo, pra criança, devem ser cremes gestantes, que devem evitar alguns componentes, por exemplo, ureia. Em crianças, ureia apenas em pequenas concentrações são permitidas. Cremes específicos, pra quem tem dermatite, são cremes mais gordurosos, menos fluidos, porque eles vão garantir uma reposição daquele material lipídico da pele de uma forma mais eficaz. É interessante que nós, dermatologistas, não gostamos muito de cremes perfumados. Porque o perfume, a fragrância, ela pode gerar, inclusive, dermatite de contato. Sem cheirinho. É, de preferência. Mas eu ponho o cheirinho daquele cremezinho, nossa, ficou bom, aquele frescor do banho. Mas a recomendação é que não tenha perfume, essência. Que não tenha perfume, isso. Porque é um fator que pode desencadear uma alergia. Então, a função dele de hidratar não tem a necessidade da fragrância. E tem uma diferença também entre o creme e o óleo. O óleo de amêndoas, por exemplo. Sim. Que é muito usado também pra pele ressecada em algum momento. Sim, o óleo, de forma geral, a gente tem diferentes concentrações de óleo nos cremes. Se são cremes mais gordurosos, a gente vai ter uma concentração maior. O óleo de amêndoas é um desses óleos, que às vezes é acrescentado. Tem óleo de semente de uva, tem vários óleos que podem ser utilizados. Entretanto, o óleo, ele não hidrata a pele. É como se ele formasse um filme protetor. Então, é importante não substituir o creme hidratante pelo óleo. Você pode associar, tá? Então, muitas vezes você pode usar um óleo e um creme associado. Você vai ter uma hidratação maior, mas não substitui. Olha, muito importante. Essa é a informação de ouro do episódio de hoje. Já temos uma. Normalmente, a gente tem várias informações douradas, preciosas. Óleo e creme hidratante são diferentes, embora pareçam fazer o mesmo efeito, né, doutora? Sim, sim. Porque a pessoa tem a sensação que a pele está oleosa, que ela está hidratada, mas é diferente. Então, o óleo, ele realmente evita que a pele perca água através da pele. Que isso é um fenômeno que acontece normalmente, mas ele não vai repor, não vai hidratar da mesma forma que um creme. Muitas mulheres grávidas gostam de usar o óleo de amêndoa com relação a estrias, a pele que fica mais tensa ali, esticada, né? Aí ele funciona? Aí é importante associar o creme também, né? Como uma forma de uma hidratação melhor da pele. As estrias são vários fatores, né, que entrou aí como causa na gestação. É importante manter a pele hidratada de forma adequada, porque ela vai ter uma capacidade de esticar maior. Mas lembrar que nesses casos de gestante não é só isso, né? O ganho de peso progressivo, lento e numa quantidade limitada, né, que é recomendada para cada gestante, aí fica na média de 9 a 14 quilos, vai ser importante. O outro fator que importa no caso das estrias é a idade que a pessoa engravida. É, gestantes muito jovens, a pele tem menor elasticidade e maior risco de estrias. Então, geralmente, o ponto de corte entra por volta dos 20 anos. Mais velho, esse risco vai diminuindo. Então, o creme, ele é um auxiliar, sim, mas não existem cremes milagrosos para prevenção de estrias. É isso aí, talvez a gente já soubesse, né? Não existe milagre na natureza, né, doutora? Agora, muito bacana também a gente falar sobre esse hábito. É tão importante usar o creme hidratante, não só no inverno, mas nas quatro estações, talvez da mesma forma como a gente escova os dentes? Sim, o creme, ele deve ser usado diariamente, em qualquer estação. O que a gente pode variar é, às vezes, numa época mais fria, que o tempo está mais seco, é você utilizar um creme mais concentrado, mais gorduroso, que vai hidratar mais, tá? Então, às vezes, a gente faz isso, principalmente para pacientes que já têm uma dermatite. No verão, utiliza um creme mais leve, uma loção. A loção, ela é mais fluida, ela tem menos óleo, tem mais água. E, no inverno, a gente usa cremes mais gordurosos. E essa, qual é a ação do creme hidratante para proteger a pele ressecada do inverno? Ele vai dar mais, o creme vai dar mais elasticidade para essa pele? Vai colocar mais água na pele? Ele repõe, principalmente, o manto lipídico da superfície da pele, então, a gordura que está presente na superfície da pele e evita que haja também uma perda de água transepidérmica, que é a perda através da pele, que ela é aumentada quando o clima está muito seco, tá? Então, ele vai evitar essa perda e repõe aqueles lipídios, aquele natural que deveria existir ali na superfície da pele e que não existe, tá? E deixar sem hidratar, isso pode gerar dermatite, então, irritações, e isso leva, principalmente, à coceira. Então, é muito comum, nessa época do ano, os pacientes procurarem com queixo de coceira, principalmente depois do banho, porque a água quente, o uso de bucha, tudo isso tira mais essa gordura da superfície da pele. Então, gera irritação e vem aí a coceira. É, olha, pode parecer um grande paradoxo, mas o banho quente não é recomendado nem mesmo no inverno, aliás, principalmente no inverno. A princípio, principalmente no inverno. E aí, faz o quê? O ideal seria o banho frio mesmo, né? Se fosse para ser ideal, seria o banho frio. O ideal, sim, mas é difícil, né? Inclusive, recomendar isso para as pessoas, né? E aderir a essa prática. Mas, se você já conseguir não usar bucha, usar menos quente que conseguir, é importante também a gente selecionar sabões de limpeza, né? O sabonete de uma forma ideal. Então, por exemplo, a gente tem hoje vários géios de limpeza que não tem sabão, ele limpa de uma forma mais delicada. A gente tem óleos de banho, tem disponível no mercado algumas marcas de óleos de banho que vão proteger a pele, vão ajudar, inclusive, a hidratar limpando. Então, vale a pena esse artifício se a pessoa tiver realmente dermatite, tiver a pele muito seca. E, para corrigir esse banho quente, hidrata logo depois do banho. E a gente já falou aqui algumas vezes sobre a importância também do sabonete líquido, em detrimento do sabonete de barra. Sim, porque, de forma geral, o géio de banho, o líquido, ele tem menos agentes que agridem a superfície da pele. Consequentemente, tiram menos oleosidade da pele e ressecam menos. Então, vale a pena sim evitar sabonetes também muito perfumados, sabonetes coloridos. São todos sabonetes que, às vezes, dão mais irritação na pele. O banho ideal, dizem que o tempo ideal dele é de cinco minutos, né, doutora? É, o mais rápido possível. Cinco minutos de banho apenas. Dá para fazer tudo isso? Lavar o rosto, lavar tudo que tem que ser lavado em cinco minutos, com sabonete de gel, de sabonete líquido. E agora está surgindo também o shampoo em barra, né? Sim, sim. É o caminho oposto. O shampoo em barra seria melhor que o líquido? Na verdade, o shampoo em barra, ele vem com uma proposta também até, questão ambiental, né? De, se eu não tenho uma embalagem plástica, ele vem embalado. Então, tem toda essa questão por trás também do shampoo em barra. A questão é que você tem que transformar aquela barra, tem que molhar, né? Para poder fazer a espuma. Nunca consegui entender como é que funciona. Eu acabo me perdendo ali, fazendo confusão, não sei se é o sabonete ou não. A gente ganhou aqui alguns produtos. Eu fui experimentar, eu te confesso que eu fiquei confuso. É, porque na verdade você tem que criar uma solução. Você tem que pegar aquilo que é sólido, misturar com a água e fazer o seu shampoo, né? E isso naquela hora que você está tomando banho. Então, é super válido na questão, tem gente que se adapta na questão ambiental, de prevenção, né? De utilizar plásticos. Mas tem realmente pessoas que não se adaptam. Porque você tem que ir ali naquele momento quase que produzir o seu shampoo para lavar. Vai atrasar o banho em cinco minutos, né? Vai ficar mais difícil, né? Agora, a gente falou que pessoas com a pele mais ressecada sentem mais esses efeitos do inverno. Gente que tem psoríase também, né? Mas tem pessoas que tem a chamada urticária ao frio também, que é um outro problema? Sim. A urticária é um tipo de reação alérgica, em que é uma doença completamente diferente da psoríase, da dermatite atópica. E formam placas que coçam muito, muito pruriginosas e pode ser desencadeado por vários fenômenos físicos. Então, tem gente que quando corre, aumenta a temperatura corporal, tem urticária e tem gente que tem urticária ao frio. Então, exposição a temperaturas muito baixas pode gerar essas lesões, que ficam vermelhas, formam placas e as pessoas se coçam. E nesse caso, que está no grupo chamado urticária física, o que as pessoas têm que fazer é realmente evitar a exposição. Então, é... Aí entra o ar-condicionado... É, tem gente que tem reação com o ar-condicionado, se for tocar em gelo. Então, nesse caso, tem que realmente evitar a exposição a essas situações extremas que desencadeiam. Sim, mas aí, quando é o frio, ar-condicionado, ok, dá para evitar, mas quando é frio mesmo, a cidade fria, o mundo frio, né? É, tem gente que tem urticária solar, por exemplo, então é um problema, então não pode se expor o sol. Tem com suor também? Tem com suor, tem ação. Tem com suor, tem ação do suor? Sim, então, aí a pessoa realmente tem que evitar essa exposição a essas situações. Os cabelos também sofrem com frio? Sim, na verdade, no caso, falando de couro cabeludo, uma coisa que a gente pode ter de piora no inverno é a dermatite seborreica, que popularmente as pessoas entendem como caspa, né? A caspa, ela realmente, ela piora, né, principalmente com o banho quente. Então, é uma época que a gente vê muita piora da dermatite seborreica, descamação no couro cabeludo, que pode estar associada à coceira também, tá? Então, isso pode acontecer. A água quente do banho vai também contribuir para isso aí, né? Piorar a proleosidade do couro cabeludo. Sim. Sim. Essa oleosidade que a gente tanto fala de preservar, é a mesma oleosidade que faz com que o cabelo fique bonito quando a gente não lava? O cabelo tá bonito, é porque eu não tô lavando. É essa oleosidade que deixa o cabelo bonito? É, na verdade, na dermatite seborreica, a gente tem uma alteração não só da quantidade do sebo, da oleosidade produzida, mas também do tipo de sebo produzido. Então, não é somente a quantidade de oleosidade quando você não lava o cabelo, mas tem uma alteração também que a gente fala de qualitativa. Então, mudança da fórmula, né, mesmo daquela oleosidade. Então, não é a mesma. Mas lavar o cabelo com menos frequência, você também predispõe a dermatite seborreica, tá? Então, o ideal é não lavar o cabelo todo dia? Na verdade, isso vai variar muito do tipo de cabelo de cada pessoa, tá? Pessoas com couro cabeludo mais oleoso, às vezes, vão ter a necessidade, sim, de lavar todos os dias, aí tem que ter o cuidado com o fio pra não ressecar. Pacientes que têm o cabelo mais seco ou cabelos casteados, que a distribuição da oleosidade ao longo do fio é mais difícil, né? Então, por isso que, às vezes, os cabelos são, aparentemente, o fio mais ressecado, aí vai variar. E o intervalo de lavagem pode ser dia sim, dia não, pode ser a cada dois dias. É, imagina que é o trabalho que dá o seu cabelo tão bonito, da nossa produtora, Bárbara, Bela, também, aí dá trabalho. Agora eu, Madurinho, o pessoal aqui do estúdio, aí pode lavar ou não lavar, não faz tanta diferença, né, doutora? Pra gente, é uma facilidade que a gente tem no dia a dia, né? Que os homens de cabelo curto, né? Cabelo curto é mais fácil. É mais fácil, né? É mais fácil, cuida. É, e a gente falando sobre a questão da pele, aproveitando o gancho desse assunto, essas bolinhas de gordura que a gente vê na pálpebra são muito relacionadas a questões ligadas ao colesterol, alguma coisa também relacionada a problema cardíaco, isso é mito ou é verdade, doutora? Na verdade, a gente tem, essas bolsas de gordura, pras pessoas entenderem, na verdade, são algumas placas que são amareladas, que aparecem tanto na pálpebra superior quanto inferior, xantelasma. Xantelasma. E o xantelasma, ele surge geralmente em adultos jovens, pode surgir também já as pessoas um pouco mais velhas, e em metade dos casos ele vai estar associado ao aumento de colesterol ruim, que é o LDL, tá? Então, sempre que a gente atende um paciente que tem xantelasma, a gente solicita o colesterol e orienta o tratamento. Mas uma vez que ele surgiu, o tratamento do colesterol não vai fazer desaparecer essas lesões, que muitas vezes vão necessitar de tratamento cirúrgico mesmo. Então, cirurgia pra tirar, e pode acontecer, não é raro, a recorrência das lesões mesmo com o colesterol controlado. Então, existe uma associação, sim, a gente sempre investiga, mas provavelmente não é só isso que tá gerando uma predisposição. É um ponto de atenção. Sim, sim. Sempre que a gente atende um paciente que não sabe se tem esse colesterol alterado ou não, a gente solicita e encaminha pro tratamento. Mas, muitas vezes o paciente vai vir com colesterol normal mesmo. Na maioria das vezes? Metade. Metade, metade. E essa remoção é a laser? Como é que acontece? A gente pode tentar casos mais superficiais, tratamento com laser, mas na maioria dos casos é cirúrgico, que é o que vai evitar mais a recorrência, a cirurgia mesmo. Tá bom. Com relação à doença de pele, a problemas de pele, a gente falou da psoríase, rosácea, também o frio atrapalha? Porque o calor também atrapalha a rosácea. O frio também? A rosácea é uma dermatose que os extremos de temperatura pioram. Então, calor sim, porque a gente tem aumento de vasos, então, ali a pele, aqueles vasinhos de estende, piora no verão. Mas, no inverno, quem tem rosácea, geralmente tem pele sensível. E, no inverno, essa pele sensível, ela sofre também, fica mais ressecada, então, os pacientes podem piorar também. Então, é uma doença que, realmente, ela não gosta muito de extremos de temperatura. É, a pele tá muito exposta, né? Não é à toa que o nosso principal, o nosso maior órgão, né, que tem o maior contato com o mundo externo, né? Tá muito exposta. E as questões emocionais acabam interferindo também, né, doutora? Eu acho muito bacana o estudo dessa conexão de problemas ligados à nossa saúde mental que vão se manifestar na nossa pele, né? Sim, tem várias doenças que a gente sabe que o estresse pode ser fatores de desencadear ou, então, de agravar mesmo as doenças de pele. A gente sabe que a ansiedade pode estar associada à psoríase, à própria dermatite atópica. Então, são fatores que a gente vê que, quando o paciente tá exposto, ele piora da sua dermatite. É, gatilhos, né? Sim. A gente pode colocar o frio nessa lista aí, né? Sim, dentre um dos gatilhos de agravamento dessas doenças. Tá bom. Falando dessa rotina de cuidados, é preciso lembrar mais uma vez também que, mesmo com frio, o protetor solar acaba ficando até mais importante, porque o sol fica mais forte no frio também, né? A gente pode ter raios mais intensos no frio, né? Na verdade, a radiação ultravioleta, ela tá aí, né? Todo dia. Então, por mais que, às vezes, a temperatura não está tão quente, não incomode tanto, a pessoa não pode esquecer de utilizar o protetor solar. Às vezes, a gente tem que mudar o protetor também no inverno pra um mais hidratante, porque, né, tem protetores que são mais secos, pra pele mais oleosa. Se a pele muda, no inverno também, às vezes, a gente tem que mudar. Dá pra usar o protetor solar como se fosse um hidratante ou fazer o uso de um só produto? Existem alguns produtos, sim, no mercado que se posicionam mais como hidratantes com fator de proteção, tá? Então, tem alguns produtos, sim, que, dependendo do caso, às vezes a pessoa, né, não tem uma grande adesão, há múltiplos passos de cuidados e tudo, e quer usar um produto único. Então, sim, existem alguns produtos que a gente pode utilizar, sim, que tem hidratante com fator de proteção. A gente falou no início sobre a escolha do creme hidratante, considerando que o creme compensa. Existe algum cuidado com relação às crianças? Nós já vimos aqui em outros programas, doutora, a importância do cuidado dos pais em não usar produtos de adultos, produtos de estética, dermatológicos também, nas crianças, por questões variadíssimas. Mas é um cuidado que precisa ser colocado em prática para os pais. Com relação aos cremes, essa atenção permanece? Sim, isso é muito importante, né, porque a pele da criança, uma pele mais fina, ela absorve mais, tem ativos que vão irritar. Então, por exemplo, de forma geral, a gente evita cremes com alta concentração de ureia. Eu, particularmente, até evito cremes com ureia para criança. A gente usa cremes com ativos que são mais delicados para poder, para a pele da criança, principalmente quando a gente considera bebês. Então, tem hidratante específico, sim, né, e isso deve ser respeitado. Quando a gente fala criança, nós estamos falando de uma criança até os 12? De forma geral, até 12 anos, que a pele ainda está em um processo de formação. Então, até 12 anos, a gente respeita isso, vale para cremes, para protetores, solares, né, então, de preferência, também, usar protetores de criança. Shampoos também, né? Shampoo, sim. Então, é muito importante observar isso, porque o cosmético, ele foi estudado, né, o hidratante, foi estudado para aquela faixa etária, e por isso ele é permitido para aquela faixa etária, o do adulto, não. Então, ele foi estudado e testado em adultos, se não precisar de criança. E a orelha, qual é a questão? Ela pode gerar, principalmente, irritação, né, então, ela tem efeitos em concentrações mais baixas hidratantes, e mais altas ela pode ser até um esfoliante, então, numa criança que, às vezes, tem a pele mais fina, ela pode gerar uma irritação. Então, é um ponto de atenção com relação às crianças, né? Eu estava falando dos produtos de beleza, batom, sombra, tudo isso também não é para usar em crianças o produto dos adultos, né? Sim, não, não, de forma alguma, e tem que, inclusive, o que não for necessário, igual às vezes maquiagem, esmalte, tudo deve ser evitado para evitar desenvolver uma alergia precocemente, né, na criança. Muito bem. Bom, então, a gente já entendeu aqui que, para a questão da prevenção dos problemas relacionados ao inverno com a pele, é o uso do creme, corpo ainda molhado, depois do banho, isso é diário, pelo menos uma vez por dia, já que a gente considera que é preciso tomar um banho por dia, né, doutora? Sim, sim. Isso pode servir para amenizar os problemas causados pelo inverno, né? Sim, e em caso de surgimento de dermatite, de lesões na pele, muitas vezes aí vai ser necessário uma consulta dermatológica para um tratamento específico, e isso acontece, sim. E a gente vê muito frequente, às vezes, esse tipo de lesão nas pernas, que é um local que já é naturalmente mais seco no nosso corpo. Quando tem a irritação, é preciso cancelar o creme, cancelar o uso? Não, você vai manter o hidratante, procurar o dermatologista, porque às vezes a gente tem que usar pomadas anti-inflamatórias naquele local. Tá certo. Doutora Michele Diniz, mais uma vez aqui conosco, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre, doutora. Ótimo, eu que agradeço o convite. Depois a gente vai falar da primavera também, traz muitos problemas, né? Sim. Não só de pele, a chamada primavera viral, tem o outono viral, e tem a primavera também que traz a questão do pó, além, né? Sim, sim. Muita gente tem... Renite, alergia. E a pele sofre também? Também, tem algumas lesões, podem estar associadas. Quando é que a pele fica calminha? No verão fica mais? Tem o sol pra queimar? Tem o sol. Doutora, muito obrigado, tá? Valeu. Tá ótimo. A gente vai fazer um rápido intervalo? Intervalo? Sim, daqui a pouco a gente volta pra continuar falando sobre assuntos dermatológicos, vamos falar de tratamentos avançados pra cuidar da pele. É daqui a pouco, a gente tá voltando. Tira-se, que ela faz coisas e tiram. Tira-se. Tira-se.